Primeiro, eu queria entender bem essa história, nós queremos explicar bem essa história. Onde é que entra o Ministério Público nessa relação entre o imposto que é pago pelo consumidor e aquele imposto que não chega até os cofres públicos? Bem, Angelo, na verdade a ordem tributária, ela se trata de um conjunto de regras que determinam como deve ser cobrado o tributo. Isso são regras constitucionais, ilegais, por leis especiais. O Ministério Público entra quando, em razão dessa atividade do pagamento do tributo, que é uma obrigação desse contribuinte, quando ele deixa de pagar sonegando esse imposto de forma, de uma prática criminosa. Seria o crime contra a sonegação fiscal nessa prática. Nesse caso aí, para o Ministério Público, perante a lei, o contribuinte é o empresário que pegou esse dinheiro e não o entregou aos cofres do Estado, é isso? Exatamente. Existem tributos, não são todos tributos que indicam e que podemos dizer que é crime contra a ordem tributária. Os tributos que se referem são aqueles reacionados à atividade econômica. No caso do Estado e do município, que seria de competência do Ministério Público Estadual, nós temos então, no caso do Estado, o ICMS, que é um tributo em que o consumidor do produto, quando ele compra esse produto, ele já pagou esse tributo. E o empresário que vendeu o produto, o comerciante, ele é um mero repassador desse valor, ou seja, esse dinheiro já foi pago. Essa é uma conduta criminosa quando ele retém esse valor e não repassa para os cofres do Estado.